E aí, Manoas, aqui é o Jason, e hoje é dia de mais um vídeo com o meu rola, Leandro, tudo bem? Finalmente, cara, que brasil inenarrável estar gravando com o senhor Jailson Jadson, pro Jota. E aí, Fernandolz, aí, da Growth Suplementos, fazer essa maravilhosa surpresa em nos reunir aqui em São Paulo. Estamos trazendo alguns vídeos interessantes pra vocês aqui, tirando dúvidas de muitas pessoas e desmistificando as coisas, Leandro. Excelente! Tem vídeo lá no meu canal, então, claro, com a presença deste ilustre aqui. Então, confira lá, canal Leandro Twin, T-W-I-N. Muito bem, então hoje nós vamos saber as coisas que os suplementos fazem e você não sabia. Olha só! É, Leandro Twin. Primeiro suplemento, L-carnitina, que temos um grande defensor da L-carnitina, chamado Rich Vilela. Rich Vilela. O que ela faz e você e o pessoal não sabem? Então, os suplementos alimentares, eles são vendidos, geralmente, como tendo uma função. Vendedor do suplemento, é típico isso, vendedor do suplemento. É um carro-chefe, né? De cada produto. Ah, eu quero um negócio que faz coisa tal. Eu quero um suplemento para eu ficar mais forte, tomar creatina. Ah, eu quero um suplemento aqui que me faz crescer dois centímetros de braço, Leandro Twin. Aí o cara vai tipo, o que é merda, né, Bruno? É, Force One da Nutrilatina, custava 500 pau. Será que existe suplemento ainda? Quem comprava isso aí, velho? 500 pau, não tinha nada, não tinha nada. Olha, pode olhar, não tem nada. O cara que te pergunta quantos centímetros você vai ganhar com aquele pó de whey, é aquele ali, é ele que você vai, é esse que eu vou foder hoje. É. Muito bem, a L-carnitina é um suplemento excelente, certo? Quando, inclusive, quando eu entrei para o time da Grote, aí não tinha na linha. Não, é verdade. E eu insisti com o nosso grande Fernandosa em colocar na linha, pelo amor de Deus. Aí, hoje em dia, nós temos a versão em pó, hoje em dia nós temos agora a novíssima versão em cápsulas. Olha só. E eu, particularmente, prefiro tudo em cápsulas. Não, principalmente a L-carnitina que tem um gosto de, né, de diarreia mesmo, uma coisa ruim mesmo, grossa, estúpida. É. Capsulada é melhor. É. Confie na gente. Exato. Inclusive, tem a nova moda que é tomar uma dose absurda de L-carnitina, para te dar uma diarreia absurda e você perder 5 quilos em um dia. Exatamente. Eu fiz até um vídeo sobre isso no meu canal, e você, tenho certeza, que não sabia se não assistiu esse vídeo. Que lá fora tem um pessoal que está usando uma dose gigante de L-carnitina, e aí o corpo não tem enzima suficiente para digerir. E aí o que é que acontece, Jason, quando algo fica no intestino e não tem destino nenhum... E ele vai secretando o líquido ali, líquido, líquido, líquido... E justamente para dispensar, né? Por que ele joga o líquido? Porque é para formar uma matéria para ser dispensada, porque não tem utilização nenhuma. E aí você tem uma diarreia mais desgraçada e você perde um monte de peso. Jason, isso com certeza é muito interessante depois de um dia do lixo. Para montar uma diarreia, ter uma dor de barriga mesmo, de passar mal. Quando é assim, o cara já manda um olistato à vida aí, que aí ele já manda tudo na forma de óleo, né? E aí fica uma coisa nojenta e terrível. Então assim, isso que a gente está contando que você não sabia da L-carnitina é para você não fazer, ok? Porque é uma diarreia, é uma agressão ao corpo. Você vai deixar de absorver não só aquilo que você comeu, mas micronutrientes, tudo, enfim. Fora que vai ser muito ruim, né? Péssimo. Vai ser um momento ruim para você. Então não faça isso, mas saiba que existe. Nós queremos aqui trazer as coisas que vocês não sabiam boas, para você saber o que mais você... O que você está perdendo. A L-carnitina é vendida como suplemento a emagrecer. Certo. Ela não é um suplemento a emagrecer, se você souber o que está fazendo, jovens. Então, eu vou falar aqui algumas soluções. Eu falei alguns vídeos atrás e coloquei os estudos, estão lá na descrição do vídeo. A L-carnitina, hoje em dia, é comprovadamente e certeiramente eficaz em ajudar aí na... Fazer a fertilidade do cara voltar. Você que cicloepê deu sua fertilidade, fazer ela voltar. Por quê? A L-carnitina aumenta demais o volume do esperma do cara. O volume ejaculatório aumentava muito nas pesquisas, chegando a 90%. Então, L-carnitina, para um cara que está querendo recuperar a fertilidade, show de bola, sem colateral, só vai te ajudar. Beleza? E tem mais um, mais um que eu ainda não falei em vídeos aqui e que é importantíssimo e excelente e vai ajudar para o pessoal que é ciclar também. Não só, mas também. L-carnitina, comprovadamente, artigos, se eu achar, está na descrição. Ela aumenta o número de receptores androgênicos no seu músculo. Olha só, caramba, legal. Então, você consegue ter uma utilização, uma eficiência do estrógeno anabolizante melhor. Exatamente. É muito simples. Eu vou simplificar para a gente andar rápido. É o seguinte. Imagina que você tem cinco receptores no seu músculo e você injetou mil gramas de testosterona, entendeu? E aí, essa textura vai se ligar nesses cinco receptores aqui e o excedente vai virar colateral para você, beleza? Vai aromatizar, vai fazer outras coisas que vão te foder. Esse é um dos porquês do segundo ciclo, normalmente, tende a dar menos efeitos colaterais do que o primeiro. Porque você tem mais receptores no segundo. E aí, uma dose maior no primeiro é mais perigosa. É, e depende da dose que ela usou. É, sim, sim. Agora, se você... Então, você vai ter o efeito desses cinco receptores agindo no seu músculo, mandando ele fazer síntese proteica, recuperação, cresce, desgraçado. Agora, você vai fazer o seguinte, você utilizar a carnitina. Um jeito que eu acho mais interessante de todos é dividir o máximo dos doses fracionadas ao longo do dia inteiro. Três, quatro doses ao longo do dia inteiro. Três, tá bom. De um, dois gramas. Cuidado com o excesso de diarreia. Dossos pequenos. Um, dois gramas. Tranquilo. Três, quatro vezes ao dia. Você sobe de cinco receptores ali para sete que seja. Você tem noção? Se você acabou de aumentar aí a parte do seu músculo que vai receber a texto e mandar o seu músculo fazer síntese, recuperação, fazer você crescer, isso é excelente, isso é uma funcionalidade maravilhosa e sem colateral, sem perigo, sem erro. Na Growth, você acha baratinho? Show de bola, então, né, Drinho? Vai de cápsula. Confia na gente. É, eu já peguei a minha de cápsula já. Talvez saia um pouquinho mais caro, mas se você é um cara que não tem um paladar realmente de Thiago Célio, de ogro, cuidado, porque a L-Carentina tem um gosto péssimo. Beleza. Então, próximo suplemento, Leandro. Segundo suplemento. BCA. Podemos falar de BCA? BCA. BCA, ele é vendido por aí como... Tem gente que fala que ele aumenta a energia, tem gente que fala que ele vai deixar você definido. Teve um cara, recentemente, que me falou que o vendedor disse pra ele que é emagrecido. O cara é burro. Ele me falou que pra emagrecer o bom é esse aqui, ó. Ah, BCA. É, eu já tive uma história um pouquinho diferente. Eu vou até contar rapidinho aqui, em que a gente vendeu, na época eu trabalhava na loja de suplementos, né, pra quem não sabe. Aí a gente vendeu um BCA pra ele, ele voltou lá e falou assim, então, eu vou repor os suplementos aqui que eu comprei, mas o BCA eu não quero. Ele falou, mas por que você não quer? Aí ele falou, porque o BCA engorda. Eu falei, não, não, meu amigo. Expliquei pra ele. Aí eu falei, não, o BCA não engorda. Ele falou, não, na verdade não é isso. Não é isso. É porque quando eu como um doce, aí eu, quando eu tô tomando o BCA eu engordo. Eu falei, não, mas daí é o doce, não é o BCA, né? Não, 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 mas se eu não tiver tomando o BCA e eu comer o doce, mas se eu tiver tomando o BCA e eu comer o doce, eu engordo mais. Então, mas aí é o doce, não é o BCA, porra. E ele teimou, a gente não levou. Mas tudo bem, opção do cara, né? É, eu tomei 10 litros de pinga e comi uma alface e o alface me fez ficar doidão. É, mas não, mas aí foi a pinga. Não, mas é só quando eu como alface. Deve ser isso aí. Acredite, aconteceu. Inclusive dá pra fazer um vídeo, pérolas da... Pérolas da maromba. O cara chegava lá, pegava um pote de massa de 5 quilos, sabe? Aquele gigante. Aquele balde. Quantas cápsulas vem? Você é louco, velho? Você tá louco, velho? Tá aí o desafio, né? Quem acertar, ganha ele. Mas enfim, o BCA realmente ele ajuda na recuperação muscular. Claro que é feito um super sensacionalismo nele, blá, blá, blá. A gente sabe que o BCA a gente encontra na comida, mas realmente o BCA tem participação ali. Agora uma coisa que pouca gente sabe, pelo menos eu acredito, né? Que é a utilização dele pra disputar o receptor do L-triptofano durante o treinamento. Então durante o treinamento a gente tem uma liberação de L-triptofano. E esse L-triptofano, como quem já usa alguma coisa pra relaxar, um 5-HTP e tudo mais, sabe que ele promove uma diminuição da sua energia vital. Então se você consome um BCA durante o treino numa quantidade boa, que a gente já vai falar sobre, você disputa esse receptor com o triptofano, o BCA ocupa ele antes, o triptofano não tem espaço e você reduz a fadiga. E é daí que vem que o BCA te dá energia e tudo mais. Não é que ele te dá energia, é que ele inibe parcialmente, claro, senão você ficaria treinando eternamente, a fadiga. Certo? Exatamente, Leandro. Bem, eu já fiz os testes disso, BCA entra treino, uma das maneiras que eu acho interessante no caso é tipo, entre cada série, entre cada série, você mandar um pouquinho. Isso. Entendeu? Porque eu gosto de cápsio, mas quem gosta de líquido dá um golinhozinho, mesma coisa. Exato. Beleza. Todo mundo que tentou sempre fala, a minha fadiga diminuiu demais. Também funciona se você usar, por exemplo, o hidrolisado antes do treino, que acaba dando no mesmo. Mesmo como é um pouco mais lenta, é como se fosse o BCA entra, né? O hidrolisado antes do treino. Algumas pessoas fizeram isso, o organóide, um abraço, ele fez, me relatou, falou a mesma coisa, o efeito foi igual. Agora, a gente tem que frisar uma coisa, Jason, eu vou tomar duas cápsulas de BCA, é suficiente? É. Quatro é suficiente? Olha, quatro. Oito é suficiente? Olha, eu não sei se essa cápsula sua é igual aquela do Animal Pack, que é, aquela que parece assim... Uma coqueteleira, gigante o negócio. Aquela que você tem que mastigar para engolir. É, eu nunca vi uma cápsula que você tem que mastigar para engolir. Cápsulas mastigáveis. Mas, era assim, o BCA é o seguinte, gente, o BCA como vocês vão usar? 2,3 até 3,3 gramas por quilo corporal. É, não, não. 0,33. E 3,3 vai dar 300 gramas de BCA. Caralho, é verdade. De um dos caras de 100 quilos. 0,23 a 0,33 gramas por quilo, você vai fazer essa conta. 0,23 vezes 80 quilos que eu peso, tanto de gramas de BCA. 17 gramas de BCA, mais ou menos. Exatamente. Sabe, se você tem esse peso comum aí, entre 70 e 100 quilos, você vai usar aí alguma coisa entre 15 e 25 gramas de BCA. E que normalmente as cápsulas de BCA são de 500 miligramas, mil miligramas, né? Mil já vira tablet, normalmente. Então você vai precisar de 30 cápsulas. Por isso que o BCA em pó ou líquido acaba sendo mais viável financeiramente falando. É, como eu gosto de cápsula, no caso, são 20 tabletes. 20 tabletes. O BCA, eu confesso que, apesar de ele ser ruim, eu mando ele em pó sem problema nenhum. Eu coloco direto na boca, engulo. Eu só não posso engasgar. Por uma vez eu engasguei, eu fiz uma chuva prata. Mas tirando isso, deu tudo certo. Então, tá aí. Lembrando, é especial que o suplemento é comer, mas se você puder e quiser melhorar o rendimento, esse vale a pena você usar um tempo. Você usa um tempo, melhora a sua força, depois você pode tirar. Sua força vai ficar. É. Beleza? E vai sair caro. Mas, é, provavelmente. Mais um suplemento, meu. Suplementinho. Agora, eu vou falar de arginina. Hum. L-Arginina. Existem, na verdade, vários tipos de arginina. Eu vou falar de L-Arginina. O que é L-L? É porque ela tá ligada no mineral pro nosso corpo conseguir absorver ela melhor. Porque o nosso corpo absorve a arginina muito mal. Você ligar no mineral, dá a infecelizinho. E você absorve ela melhor. O pessoal vende arginina como? É um negócio pra melhorar a sua base de altaça. Ponto. É isso. Pré-treino. Já era. Bom, até onde eu saiba, a arginina não está apenas em pré-treino. E também tem ela vendida isoladamente na Groot. É bem barato, inclusive. E, teoricamente, também mais coisas. L-Arginina, ela só serve pra isso ou você sabe de novo alguma coisa? É, a gente tem que primeiro falar que o pessoal confunde muito vasodilatação com vascularização. Então, uma vasodilatação é você aumentar o calibro de um vaso. E uma vascularização é você aumentar a ramificação daquele vaso. O que a arginina faz de um e de outro? Então, você tem diversas maneiras de tomar arginina. Esse que é o antes. Todo mundo acha que só tem um. Tem vários. Pré-treino, 5 gramas já era. Tchau. É. Se você mandar uma dose grande de pré-treino, você está favorecendo o quê? Síntese de nitrogênio, vasodilatação. Aumentar o calibre dos seus vasos pra melhorar a circulação, etc. E acredito que muito no estético. Sim, sim, sim. Porque dizer que isso, que vasodilatar um pouco, traz um grande diferença pro treino, um grande benefício, não. Se fosse assim, era só tomar uma taça de vinho, gente, vasodilata e ia treinar, né? Ia aumentar os pesos e tudo mais e não acontece. Então, realmente é superestimado isso. De, ah, aumentou o vaso, aí vai passar um monte de coisa ali. Não. Primeiro que nem aumenta tudo isso. Segundo que, pô, o que vai passar tanto a mais que vai te mudar tanto a vida assim, né? Exato, tem a opção estética ali em cima e, bom, pelo menos agora aqui já não é mais tão caro assim, pelo menos justifica. Mas isso tem mais uma linha. Existe o seguinte, você tem a vasodilatação e você tem a neovascularização, que é quando você cria novos vasos. Aparece quando você fala, ó, essa veiga aqui, eu nunca tinha visto ela aqui antes. Provavelmente ela até já tava lá e agora tá grossa, sem a gente perceber, mas alguma hora ela surgiu ali. As leias vão crescer, elas vão se ramificando, né? Vai ficar bem fácil do pessoal entender, você pega, por exemplo, a veia do braço, é uma veia bem vasodilatada. E você pega o nariz e ele é bem vascularizado, né? Mas os vasos são estreitos. Então você vê que vasodilatação é uma coisa, vascularização é outra. Continue. Isso. Por favor. Você pode tomar genina naquele esquema da época que eu falei. Pequenas doses, divididas ao longo do dia, inteirinho, inteirinho, inteirinho. Pra, ao fazer isso, você vai estar favorecendo a neovascularização. Criação de mais e novos vasos sanguíneos, né? Vai melhorar a circulação, etc. E vai favorecer até você emagrecer. Por exemplo, o pessoal quer emagrecer e quiser fazer os vídeos, é a estratégia mais válida. Certo? Perfeitamente. Além disso, tem pessoas que usam a gimina antes de dormir. Faz sentido. Dá um up no GH, correto? Exato. E que é bem pouco utilizado, né? Bem pouco utilizado. Bem pouco utilizado. Faz sentido por quê? Porque ela vai melhorar o seu fico de GH, o maior fico de GH que a gente tem no dia, é durante o sono, mas não é durante qualquer sono. Porque o sono tem etapas dentro. Exatamente. E o que a gente procura é o sono REM. E aí nós vamos falar dos próximos merendos. Melatonina. Olha só, Jason. A gente fez no outro vídeo ali, e a gente falou sobre creatina e cafeína, como suplementos realmente que vale a pena comprar, que realmente são bons, que realmente tem o preço justo. E eu incluo nesse terceiro aqui a melatonina. A melatonina tem um preço magnífico, vai muito bom, funciona de verdade, coisa de você, não precisa nem ler. Toma e vai dormir, você vai perceber uma grande melhora no seu sono. Ah, não senti melhora. Aumenta a dose, a dose é particular. Por exemplo, eu com um miligrama apenas, já sinto meu sono muito mais profundo, eu sonho mais, eu lembro dos meus sonhos, meus sonhos são mais vivos. Porém, por exemplo, o meu irmão já não. Ele já precisa de 3 miligramas. O querido Diegão que está aqui gravando, ele também... Quanto você precisa de tomar, Diego, de dose para 5? Mas uma cápsula do seu são quantos miligramas? Não, são 5 da Oficial Pharma. Sim, não é 5? Tem vários, na verdade. Eu peguei para ele. Lá fazem parte, a gente tem 3 e 5. Eu pego. Aquele é 5. Eu pego de 3. É, então assim, ele precisa de 5, eu preciso de 1, meu irmão precisa de 3. Então assim, é uma dose particular. Então você precisa experimentar para ver. Você vai tomar uma dose e verificar se melhorou. Se melhorou, é aquilo. Se não melhorou, você aumenta. Se no outro dia você acordar mais sonolento e com dor de cabeça, foi uma super dose para você. Então diminui, porque aí já passou do ponto, certo? É, exatamente. O melatonino tem diversas substâncias, a vantagem dela é o preço. Ela é muito barata, ela não vai te dar colaterais, essa é a outra grande. Não vicia, não vicia, fica tranquilo. Não é o meu ribotril. Eu sempre falo que não tem colateral, então é show, porque aí você pode mandar a vez. Se não der certo, você para e se der certo, você continua. Isso aí. Então o melatonino é o seguinte, ela vai melhorar a qualidade do seu sono. Você não vai fazer o ribotril, não. Você vai tomar e não vai dormir 12 horas seguidas, não. Você vai tomar e vai melhorar a qualidade do sono. Profundidade. Isso. E o que que acontece? Ao melhorar a qualidade do sono, você tem o maior pico de GH. Automaticamente, queira você ou não. Exato. Tanto é que quem jogou o GH aí, quem que deu essa felicidade na vida, sabe. Você geralmente joga o GH na corda. Você acorda, manda o GH. Se você dorme de novo, que é comum, ele geralmente joga o meio sonolento. Sim. O pessoal vai falar, quer saber, eu vou dar mais uma dormidinha de leve. Você tá ferrado. Você vai dormir e se deixar, você vai dormir. Eternamente, é. É. Isso aí é mais uma prova da correlação entre níveis maiores de GH e o seu sono profundo. Exatamente. Tá vendo? E o pessoal fala muito de, não, vou tomar isso aqui para melhorar a recuperação. Vou tomar isso aqui, vou fazer aquilo ali, vou dormir. Jason, acho que eu comentei com você, que eu sofri um acidente de moto. Para quem não viu, vê no meu canal, quase morri. Sabe o que eu fiz? Todos os dias melatonina, 5-HTP e GABA, que era para ficar o sono mais profundo possível. Dormir o máximo de horas possíveis. E a minha recuperação tá formidável. Então, durma. Se você puder dormir mais, mesmo que seja sonos separados. Certo? O pessoal fica assim. Jason, eu posso dormir 6 horas de noite e 1 hora depois do almoço? Não vai ficar tudo errado? Não. Você pode. É bem-vindo isso, tá? Então, pense na recuperação, comece pelo sono. Tenho certeza que vai ser o melhor custo-benefício de investimento. É, é o momento que o corpo desliga demais os sonos e se foca em, seja, recuperar um dano causado no trem, uma ferida, uma atividade, uma batida de moto. E até mesmo mental, estresse mental. É, e até mesmo recuperar e estabilizar níveis de hormônios ou neurotransmissões. Exatamente. Isso aí. O que mais que a gente pode falar de suplementos? Tem mais um monte. É, tem mais um monte. Escreva nos comentários o que você tem curiosidade ou alguma coisa que você saiba. E eu vou lembrar de mais um aqui pra gente fechar. Glutamina. Eu quero dar aquela bombada boa mesmo nos músculos. Aquela recuperada boa, revigorada. O que você acha que eu tomo um monte de glutamina, Jason? Eu quero ganhar de manhã, mísseps, de noite ele já tá zero. É. O que você acha da glutamina pra isso? Olha, eu acho que aí é o seguinte. Eu acho que pra isso você pode também, eu não sei... Eu tinha que usar um BCAA. Me dá a grana que você ia encarar com isso. Pode fazer isso, velho. Uma boa ideia. Glutamina é o reminaço mais abundante no nosso corpo. A gente fabrica ele naturalmente. A suplementação dele tem que ter uma finalidade. Essa finalidade é recuperação muscular, você comprar glutamina... Glutamina, pode abrir aí, seu Léo. Peraí, viado. Porra, viado é você, caralho. Já chega eu acabando... Tá gravando ali, gente. Eu quero saber, irmão. A hora que eu terminou de treinar, tá aqui, eu gravando, porque o Leandro não libera ele. Pô, você vai gravar um vídeo comigo, Léo. Vai se ferrar, velho. Bora, filho. Bora. O Leandro tá esperando a gente. Bora. Já? Já. Tá muito vinte, mas eu tô esperando. Então, a glutamina não serve pra isso. É isso. Ela não serve pra isso. Pra que ela serve? A glutamina, na verdade, quando você ingere ela, ela tem uma afinidade muito maior com os enterócitos. Então, os enterócitos se alimentam de glutamina, sua flora intestinal. Por isso que dizem que ele melhora a imunidade e melhora mesmo. Só que aí o que acontece? Eu ingeri a glutamina e os enterócitos se apoderaram dela, obviamente na corrente sanguínea não teve uma abundância de glutamina, porque ela foi utilizada antes. E como a glutamina sempre é ingerida via oral, pelo menos eu não conheço ninguém que suplementa via anal, porque existe isso, tá? Quem acha que é brincadeira, é verdade. Por exemplo, se você pegar a glutamina e colocar pelo reto, você joga ela no intestino. Então, você tem uma absorção dela também. Mas não é o caso dos marombeiros, né? Pelo menos até onde a gente sabe. Nenhum problema também. É uma suplementação, certo? Mas como você ingere via oral, então para os seus músculos não irá funcionar. E sim para a sua imunidade, sua flora intestinal. Sua flora intestinal rege a sua imunidade, saiba disso. Então, a glutamina é show de bola, mas não para o músculo. Isso. Está com a afta, ou seja, a glutamina que melhora rapidinho. Ela adere em todo o sistema gastrointestinal. Ela pega as microvilosidades do seu intestino e expande ela, melhora também a absorção de nutrientes. Se você está com diarreia, glutamina é um remédio para a diarreia também. Exatamente. Excelente. Gastroenterite, mesma coisa. Gastrite também. Então, glutamina é um remédio mais do que um suplemento. Eu acho que vale a pena explicar para o pessoal, que é uma coisa simples, mas eu percebo que o pessoal tem dificuldade de explicar, que é a microvilosidade. Que é assim, no intestino a gente tem uma absorção, a gente tem uma região que faz absorção. E o que é essa microvilosidade? Em vez do negócio ser reto, que iria absorver em toda essa superfície, ele faz isso daqui. Um monte, um monte, um monte. Ou seja, você aumenta a área de contato de absorção. Você melhorando a microvilosidade, se essa curva for maior ou tiver mais disso daqui, você aumenta a parede, a área de abertura. A área de contato com o nutriente. Exatamente. Tiro as palavras da minha boca. Então, a microvilosidade é fundamental para você fazer uma boa absorção. E a glutamina melhora isso. Certo? Exatamente. Então, se você quiser testar qualquer uma dessas coisas que a gente falou, não sabia, quiser ver de colher, olha aí nos links, o nosso conto usado, o grosso experimento está aí embaixo. Você pode conferir lá, se vale a pena. É isso. Leandro Twin, algum recadinho aí? Um abraço? Confere o canal. Se quiser conhecer sobre o meu canal, Leandro Twin, acho que vai estar aqui na descrição, vou comentar aqui também. E a gente vai fazer alguns vídeos lá com o Sr. Jailson. Então, não perca lá no canal Leandro Twin. É isso aí, valeu, um abraço, falou e até mais. E aí 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 Obrigado.